Música Fala turma, uma das tradições mais malucas que tem aqui no Canadá é que no primeiro dia do ano, não importa esse frio que está fazendo a galera cai dentro d'água como uma espécie de, sei lá, libertação como uma espécie de purificação para o ano novo que está chegando e eu vou mostrar para vocês porque realmente é o evento da cidade do primeiro dia do ano olha a quantidade de gente Música 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 Dezenas de pessoas, olha lá Música 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 O que você acha dessa loucura que você está vendo aqui em Vancouver? Olha Nelly, eu vou dizer para você que se eu tivesse preparado eu tinha pulado porque é uma loucura que contagia é uma energia fantástica a gente não tem como pular sete ondas aqui, mas infelizmente Música 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 Pois é, em cada país com a sua tradição, cada doido com a sua mania E você acompanhando tudo com a gente, N Coisas, é todo mundo vendo no mundo todo Feliz Ano Novo, tchau! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Ok, muito obrigado! Feliz Ano Novo! 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 Feliz Ano Novo!